Música Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Muito obrigado Obrigado por estar com a gente Obrigado por assistir nossos vídeos Desde já convidar você que está chegando nesse vídeo Que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no nosso canal Canal meu filho Chaguinha Pescador É isso aí galera Você que estava com saudade aqui da abertura Chaguinha Pescador e Andrezinho Estamos aqui fazendo mais uma abertura Para gravar mais um vídeo Para os nossos amigos Não é André? É isso aí Você vai mandar um abraço para os amigos Que estão com saudade de você nos vídeos Estavam com alguns dias que você não aparecia É Vai mandar um abraço Mandar um abraço para todos os inscritos do canal Com certeza E hoje nós estamos onde? Na sul dos pilões Exatamente gente Estamos aqui no sul dos pilões Para fazer uma pescaria Na verdade Não é nem tanta pescaria A gente veio para conhecer aqui a casa Do nosso amigo Marquinhos Que é um ponto de aconchego maravilhoso Já já vou mostrar aqui no vídeo Também a gente veio para comer peixe Que o nosso amigo Piauí Pesca sub lá de Joaquim Pires Piauí Que o José Armando trouxe Já já a gente vai mostrar aqui Pois é só a gente fazer aqui a abertura Não André? É isso aí Você que está olhando aqui a nossa abertura Aqui do vídeo Esse cenário lá atrás Aqui de De uma água Ó Uma água linda Aqui a gente está no açude Viu? Só para vocês terem uma noção Aqui a dimensão de água E a gente está por aqui Vamos fazer aqui Uma pequena pesca sub A gente já quer adiantar aqui Que a água não está 100% a visão Está com aquela visão bem reduzida Mas a gente vai fazer uma busca Hoje está o Chaguinha Pescador Piauí Pesca sub E o nosso amigo Marquinhos Que é o rapaz que nos apoia aqui Que está sempre com a gente Está certo galera? Deixa eu convidar você Se você está gostando do vídeo Já deixa aí o seu joinha Para fortalecer o nosso canal Né André? É isso aí Deixa aqui embaixo Aqui também do vídeo Deixa o seu comentário aí Para a gente Compartilhe com seus amigos E se inscreva Se você está gostando do vídeo Se você gosta das paisagens Desses lugares assim De tranquilidade Sossego Se inscreva aqui no nosso canal Tem vários e vários vídeos Aqui com o Chaguinha Pescador Está certo? E aí eu vou pescar O André vai gravar Gente o André tem a noção De gravar vídeo Ele vai gravar alguma coisa E aí os nossos amigos Vão assistir aqui Está certo? Vou conversar agora aqui Com o Piauí Pesca sub Mais uma vez No açude dos pilões É nóis Estamos aí Junto e misturado Junto e misturado Para fazer aí Aquela pesca sub Ninguém sabe se vai pegar alguma coisa É Mas já trouxe ali já Uns peixezinhos ali já Para Daqui a pouco A tia Tonha chega aí Para fazer aquele pirão Isso Nós sabemos que é o tipo museu Disque vem também Aí vem a Márcia Isso E vai vir Não sei mais quem Se quer um bocado de gente É Conforme nossos amigos Foram aparecendo aqui A gente vai mostrando no vídeo Às vezes tem alguém Que não quer se aparecer no vídeo A gente também respeita E aqui pessoal O peixe que a gente pegar aqui Vai ser para Para a gente comer Vai ser para comer Com certeza Com certeza Quando a companhia tem o final aí Quando a gente terminar aí Da pescaria A gente vai mostrar o resultado Muito ou pouco Como a gente vai mostrar Com certeza E aí o Piauí Pesca Sub Está com o canal Já está chegando aí A 5 mil inscritos Estou chegando Só bem pouquinho Abaixo de você que está assistindo A gente ir se inscrever Já chega em 5 mil Com certeza Dá uma força para a gente ir pessoal Deixa o like Compartilhe com os amigos aí Você que gosta da pescaria E que não gosta de pescar Mas gosta do meu peixe Se inscreva também Se inscreva lá Que tem muita novidade Todo dia tem vídeo novo aí Sempre a gente está procurando As águas limpas Para mostrar para vocês aí pessoal Exatamente O Zé Armando Mostra o mundo Embaixo das águas O mundo aquático Aqui embaixo das águas É outro mundo É outro mundo É muitas imagens bacanas Muitas imagens bonitas E o Zé Armando Que também é um amigo Um parceiro da gente Conforme nossos amigos Que está assistindo O vídeo desse momento Já acostumado a ver Todas as vezes Tem movimento na casa Do Chaguinha Pescador O Chico Museu É basta chamar É O Chico Museu sempre chama Qualquer aventura Chaguinha chama lá o Zé Armando E aí a gente quer agradecer Também ao Chico Museu Pelo apoio né Quando o Zé Armando Estava precisando aqui Para dar uma olhada No canal organizado Ele arrumou o canal Para você E aí a gente Agradeço muito a ele E o Chaguinha Pescador Sempre a gente Quando a gente chama nos águas Ele já atende a gente E estamos juntos E misturados Estamos juntos Estamos por aqui Aqui é o seguinte Precisou é só chamar Com certeza E aí Já deixar o convite Que os nossos amigos Que estão assistindo O vídeo nesse momento Você que gosta Das pescarias Convido a você Aqui conhecer o canal Piauí Pesca Sul Vai ficar aqui O link na descrição Do vídeo Para você ir lá Se inscrever E aí vamos lá Chega aí A 5, 10 mil inscritos E assim está motivando O rapaz Estar gravando mais E mais vídeos O Zé Armando Que além de pescador Também é um baita Do mecânico de moto Em breve eu vou levar Minha moto para fazer a revisão Vamos gravar tudo aqui no canal Estou aguardando lá Pronto É só chegar lá Cedinho Que meio dia Nós vamos almoçar A moto já está no jeito Com certeza É isso aí E comer peixe Comer peixe Caso de pescador Com peixe É o cardápio Sempre vai ter que ter peixe Embora seja na sobremesa É Mas tem que ter É E aí com o meu amigo Marquinhos Que é o rapaz Que nos apoia Marquinhos obrigado mais uma vez Pelo convite A gente aqui na sua Na sua residência Obrigado E você não tem a casa Você tem um paraíso Meu brother Estamos juntos Imagina aí Não é só essa vez não É mais vezes Gravar e comer um peixe Com certeza É assim a gente acha eles aí É É igual aquela coisa É como nós falamos agora A água não está 100% a visão Mas também não precisa A gente se preocupar tanto O Zé Armando já trouxe os peixes Trouxe os peixes E aí gente Aqui está ventilado Viu Rapaz Eu confesso para você Que você não tem a moradia Você tem um paraíso Gente Morar aqui Olha só Olha só Você vê aqui Essa vista de água Olha só Passando aqui Um 360 graus Olha só Água 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 Para cá Água Agora onde fica a casa do rapaz Olha aqui Gente Uma casinha simples Uma casinha porém de palha Feita ali o quarto Com tijolo Gente Mas eu confesso que Vou até mostrar mais aqui Gente Aqui é um paraíso Já imaginou você Anoitecer Amanhecer Nesta casa Com esta visão Gente Vou fazer aqui Um 360 graus De novo Porque Merece Eu sei que você Que está assistindo o vídeo Já vai deixar um comentário Aqui bacana Porque gente Olha só O 360 graus Lá O Andrezinho O Marquinhos Sentado ali Olha só Ó O 360 graus De novo Não parou Viu gente A imagem Olha só Para cá Muita água Ali é o banheiro Simples O banheirinho Como antigamente De palha E a casa Olha só Que maravilha Aqui é onde o Marquinhos Depois do serviço Vem para cá Marquinhos Um rapaz Trabalhador Batalhador Vive da roça Tem a família Inclusive a esposa dele É minha prima É coisa Tem uma nenenzinha linda Olha só E aí gente Olha só Aqui ó É uma simplicidade Onde tem alegria Paz Sossego Oi Oi bebê Oi E aí gente É por aqui Olha só O somzinho da palha Aqui ó Quer sossego Quer paz Venha morar Num lugar tranquilo Igual o nosso amigo Marquinhos Ele está de parabéns Mais uma vez Vejo que a esposa Já está armando As redes Ali E aí meus amigos Mais tarde Vai ter mais amigos E amigas por aqui Está feito convite A Chico Museu A Márcia Tia Tonha E Reginaldo E se porventura Chegar mais amigos A gente mostra no vídeo Aqui Está certo Muito obrigado a todos Continue aqui Assistindo o vídeo O Andrezinho Vai fazer algumas imagens Vai ficar por conta dele aqui E aí Nesse momento Vou me arrumar aqui Para a gente Descer nas águas O Marquinhos Já está arrumadinho aqui Já está preparado Não pode já É O Marquinhos Que mora aqui mais Mora aqui pertinho Eu estava até relatando ali Chegou da roça Às vezes a pessoa mora na vila Onde tem barulho Aí você vem para cá Peste de sossego Essa brisa aqui Do vento Gente Que vem para cá Vem daqui Chega naquela casa E aí rapaz É prazeroso Eu sei que você Que mora aí na capital Aqui o termedio É frio É Frio Frio Você que mora na capital Às vezes você quer um ranchinho Desse aqui Um lugar de paz De tranquilidade De sossego Às vezes não é possível Porque a gente também entende A questão Da correria De trabalhar A gente vive num mundo De Que todo dia a gente Precisa trabalhar Senão a gente não consegue O sustento Não consegue sobreviver Porque É corrido A gente entende As pessoas que moram na capital A gente sabe da correria Quem mora por exemplo Na grande São Paulo Daquela Para chegar até o trabalho Já está imaginando Como é que é o sacrifício Recentemente passei Umas 24 horas Lá em São Paulo Gente É totalmente diferente Aqui da zona rural Mas A gente entende A gente sabe Que você está aí Porque precisa E às vezes você já nasceu E se criou nesse lugar Às vezes até nem conhece Aqui a nossa região Não conhece É a questão Da zona rural Da roça Você está vendo aqui Através do vídeo Do canal Chaguinha Pescador É isso aí meus amigos Agora eu vou pescar Porque senão Eu não paro de falar não Viu A bateria hoje Mãeceu carregada Mãeceu carregada Mãeceu carregada Pesão carregada A gente já botou os peixes para passar, né, Tonha? É, tá aí adiantando. É, enquanto isso eles ainda estão na água, não estão? Acho que é aqueles aqui lá, eu tô vendo, ó. Esse daqui não é perto de deixar sujo, não. Não é não. Esse daqui a gente espera que chegue. Esse aqui é da lagoa do Fajonê. É. Aqui já tá sujo, o arroz ali já tá fazendo, arroz com fava, gente, eu acho. E eles ainda vêm vidro na água do lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, gente. Eu vou dar um zoom aqui. Tastar eles. Muito longe, gente. Muito bom. Mostra aqui, André. Aqui a primeira panelada de arroz é com fava. Uhum. Aí já já eu faço outro. Porque tem muita gente que não gosta de fava. Tem. Aí eu faço outro de arroz. Só o arroz. Acompanha o vídeo, gente. Aí tá muito amarelo. O seu rapaz tá bem daquilo lá pra frente. Mas aí dizem que tá garantido a mosca. Tá garantido. Deixa o Marquinha sair dali. Esse dois grandão. O Marquinha que é o rei agora da região aqui. Jaguinha e a Zervana. Eu só me lembro que eu... Deixa a bênção aqui, tá boa? Tô. Eu sei que você queria tomar banho e queria um abraço do quadrinho. Móiadinha. É isso que eu queria. Já mandou a casa aí. Bota no cano do Marquinha. Eu acho que é. Marquinha. Marquinha tá vindo ali discretamente. Eita, meus amigos. Obrigado a todos que assistiram mais um vídeo. Dizem que eu não gravei o almoço. Eu achei que o Andrezinho ia gravar. Dizem que ficou com vergonha. Teve com a gente aqui Chico Museu, Márcia, Tia Toninha, Akuma de Bárbara, Reginaldo, Padre Joãozinho. E aí eu, uma olhada aqui na pescaria. Não registrei o momento. Peguei dois peixes. Já quero aqui agradecer a você pelo carinho. Você que assiste nossos vídeos e acompanha. É aquela coisa. A gente não mostrou o almoço. Eu não mostrei porque eu achei que o Andrezinho ia mostrar. Ele disse que ficou com vergonha também. A gente respeita o bichinho e a criança. Ainda tem aquele receio das gravações, né André? Mas tá certo. Aí a pescaria de urna mostra aqui a produção. Só lembrando que eu vou explicar como é que é aqui. Tem quatro peixes. Olha só. Dois do Marquinha. Dois do Piauí Pesca Sub. Aí eu peguei dois. Na parte da manhã eu peguei dois. E o Marquinha pegou um. E agora à tarde o Zé Armando pegou dois e o Marquinha dois. Então o Marquinha pegou três peixes. Eu peguei dois, mas foi alimentado na hora do almoço. Junto com os peixes que o Zé Armando trouxe lá de Joaquim Pires. E aí foi bom demais. Pegou dois peixes. Já tá de bom tamanho. O mais importante é a gente tá junto. Nessa parceria, nessa amizade, nessa interação. E aí Zé Armando, tudo jóia, né? Beleza demais, ó. Pronto. Pois fica à vontade. Se você quiser mandar o alô para os amigos que tem canal aí no YouTube, pode ficar à vontade, viu? Eu vou ir para o Ricardo Silva do canal. Nós temos pesca sub, o Marcelo pesca sub chaval, né? Isso. E o Carlos pescador, Bilu pesca sub. Bilu pesca sub, o Carlos pescador é despegante no Piauí. Em breve a gente vai estar pescando junto. E o Juninho lá de pesca humor. Oi, Juninho, um abraço. A gente foi pescar com ele lá em alto mar, lá de pescar surral. E essa semana eu tava vendo o vídeo aí com a dona Lina. Pronto. A dona Lina foi lá. Isso, é lá na Galega, nosso amigo lá da nossa amiga Carla Maria do canal Vida Rural Cearense, lá na região de Barroquinha, no Ceará. É isso aí. Manda um abração para toda a Galega. Pessoal do Ceará, pessoal do Pará, que sempre ficam cobrando a gente. Pessoal do Mato Grosso e Pernambuco. Os estados, quase tudo aí, né? Que assiste a gente. Eu acho que em todos os estados do Brasil a gente tem pelo menos um inscrito, com certeza. Então um abração para toda a Galega do Piauí, do Brasil, do Maranhão. O Maranhão tem muito mergulhador. Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, João Pessoa, enfim. Um abraço a todos os nossos amigos que assistem nossos vídeos aqui do canal Chaguinho Pescador. E vou deixar o convite aqui, né? Convidar os amigos aqui que ainda não conhecem o canal do nosso amigo José Armando, que é o Piauí Pesca Sub. É lá que todo dia tem vídeo novo aí na pescaria. Com certeza. Nas águas cristalinas, água turva, água de todo jeito. Com certeza. Mas sempre a gente está na busca do peixe. É. Você que gosta das pescas sub, é aqui, com Piauí Pesca Sub. Vou deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo. Para os nossos amigos irem lá, conferir. Se você gostar dos conteúdos, já se inscreve. Se você não gostar, se inscreve também ou compartilhe com seus amigos. É isso aí. E aí estamos por aqui. Uma tarde maravilhosa. O Marquinhos foi trocar ali o uniforme. Está ali por banheira. Aqui a casinha. A galera... Eita, rapaz. Como é prazeroso viver uma vida dessa aqui. Olha só, gente. É final de tarde. Foi demais. Os amigos já foram embora. E aí... A gente também agora vai embora. Não é isso aí, André? É isso aí. Está feliz? Estou. Gostou da aventura de hoje? Muito ou pouco? Muito. Você vai mandar um abraço? Para todos os inscritos do canal, não é? Com certeza. E aí, pedi a Deus que abençoe a vida de cada um dos nossos amigos. Que dê paz, que dê harmonia, que dê sabedoria, que dê saúde. E tudo de bom. Está certo, meus amigos? Dizer que depois tem mais vídeo. Desculpa se ficou alguma coisa faltando aqui no vídeo. Dizer que depois tem mais vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.